Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no 7D Estudar, explodir o like aí Que estamos de volta galera, vai ter série diária agora, estou de volta Eu estava muito viciado no Free Fire, eu estou viciado ainda, então se você não está acompanhando Acompanhe os vídeos lá, evolução, e mesmo se você não gostando, deixa o seu like lá Entra no vídeo, deixa o seu like, o seu apoio para o canal Então vamos que vamos galera, são 18h20, essa aqui é a nossa casa para quem não assistiu a live na CubeTV Lembrando que estou fazendo live todos os dias na CubeTV Ah, notificação, clica nas notificações para receber as novidades Peguei essa casa, vim para cá e decidi que dessa vez não vou galera, não vou ficar lá naquela área que fizemos a nossa última base Porque é deserto, calor para caramba, eu não curti o local, não curti o local Enfim, vou mostrar para vocês o que temos aqui, mais ou menos Deixa eu mexer isso aqui rapidão Ó, temos as panelas, gasolina, mais peso de motores, e visitei alguma casa, eu acho aqui do lado ao redor E aqui, temos arco flecha, o motorzinho e tal Beleza, beleza, eu já fiz a fornalha, já está fabricando, já está mexendo Eu já estou com um machado de metal, né E precisamos já Não tem nada não E precisamos já começar a reforçar porque estamos entrando no segundo dia, terceiro dia Estamos entrando já no terceiro dia Já estou bem evoluído para o segundo dia, comparado com a última série que eu não estava sabendo de nada Mas agora já estou bem melhor E nós temos que fazer a limpa geral aqui na nossa casa Essa casa eu já matei todos os zumbis, tá Já matei todos os zumbis Só que preciso fazer a limpa na nossa casa, né Fazer uma casa mais elaborada para nós Depois a gente faz uma base para nós, uma base militar Então, enfim É, eu vou ter que visitar mais casas para pegar mais loot E preciso matar mais zumbis para evoluir o nosso boneco Como que está a evolução do nosso boneco? Está aqui, ó Do nosso personagem, eu não gosto de falar boneco, né Temos Hammer and Forge Temos sete pontos para gastar, peraí Esse aqui para fazer... Vocês podem ver que agora tem temperatura aqui normal, 9 Fahrenheit Eles colocaram nas opções finalmente, depois de 50 anos de Alpha E o mod está... Mod, na verdade as opções estão ativadas aqui de boa É... Isso aqui para fazer o carro Vou já liberar para fazer a moto Para a gente começar a viajar Advanced Engineering Para fazer pistola, armas, shotgun e tal É... Eu acho que vou liberar E é... Science... Química... Eu não sei se eu vou precisar desse aqui, galera Nem comida também, não acho interessante isso Isso aqui para fazer armadura E... Distil Carisma é esse aqui, não vamos precisar Negociações e tal Então vamos aqui No shotgun Mais para frente Eu vou desbloquear mais espaço para nós aqui, galera Para a gente carregar mais coisas Hum... Esse aqui para farmar mais, né? Para armar mais coisas Beleza Beleza, eu acho que já está bom, galera Estamina Regenerar mais 10% É... Seria uma boa Estamina seria uma boa Beleza Gastei todos os meus pontos aqui É... Eu posso sair agora 19 horas Temos duas horas, galera Para fazer alguma coisa aqui Ué, acho que eu visitei essa casa inteira Eu não tenho certeza, tá? Estava tentando limpar Ou não, né? Estava tentando limpar geral aqui Estou sem band-aid, cara Beleza, estou sem band-aid Como que eu saí sem band-aid, cara? Temos que pegar umas camas daqui, ó Morre logo, velho Cara, chato Cadê os band-aid? Vai morrer, cara? Segura aí, rapidão Eu sei que... Eu sei que a galera acha Que eu estou achando Que ela está me enrinando Não está me enrinando Só está subindo A barrinha na esquerda, tá? A barrinha na esquerda aí Ela vira Ela vai subir Para ele poder regenerar Porque eu já tenho A regeneração automática Aí Acho que a gente precisa de água Pera aí Eu tenho que limpar essa casa aqui Agora Agora está Estando meus objetivos É limpar essa casa, galera Vai fazer mais band-aid Estava fazendo água aqui Beleza Toma ali Toma ali um pouco de água 70 Ok Eu tenho mais tecido aqui Bem pouco Bem pouco tecido, galera Para fazer band-aid Fechou A minha vida não está subindo Por quê, cara? É para regenerar mesmo? O cara bate em mim Eu já vou Como? Pegar tudo Só fazer aqui Não quero nem saber Por que não está regenerando A minha vida? Regenerou Um Um Seriam? Seriam que regenerou um, cara? Tá bom Fazer um monte de band-aid Agora Pegar um monte de tecidos aqui Cara, eu adoro esse jogo Eu estou adorando, galera O jogo está Irado Eu vou focar agora Regeneração, galera Um Um Regeneração Não dá Eita E aí, cara Tudo bom? Estava escondidinho? Parece que eles mexeram no hitbox, galera O hitbox estava certinho E agora Não acerta mais Não acerta mais, velho Ele fica Parece que Está ficando ceguinho Cego Já vi Já vi Já vi É Aqui embaixo Vai ser complicado O que eu estava falando? Eu queria subir Mas Precisa subir Para o nível 3 Subir Para o nível 3 E subir A nossa vida Para Cada 15 segundos Eita, cara Eu levei um susto Galera Que nem Não vou deixar trabalhar Não, cara Deixa eu Upar meu Bonito Aqui Beleza Consegui uma conquista Eu tenho que upar também De bater, galera Para desmaiar Para acertar os headshots Bateu Desmaiou Bateu Desmaiou Tem que chegar Nesse nível Poxa Mas aí Eu estou achando Que a gente está avançando Bem, galera Na real A gente está avançando Bem Esse aqui não vai? Vai Desmonta tudo Deixa nada Bom Aqui vai ter gente Então eu tenho que Tomar cuidado Antes de começar Começar a entrar Watch Boa Bala de Chodron Isso é bom Tinha que ter mais loot Não tinha Aê Rapaziada Qual foi? Está quase Tem que correr Tem que ser rápido Pegar tudo Deixar nada Eu nem vi o que tinha No loot Só apertei Vai Vai Vixe Está regenerando A minha vida Em cada 15 segundos Um Tudo bem Tudo bem Vou pegar Só para Opa Capacete Vizinho Dois Cadê 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 Agora virou militar Ah Isso aí é bom Vou pegar Isso aí Peraí Peraí Isso aqui Vou reciclar Scrap Isso aqui Vou reciclar Reciclar Esse aqui Vou fazer aquele capacete De luz Galera Que vocês Tanto Pediram Na última Série Uma pazinha Uma porta Beleza Não sei O que tem aqui Eu vou verificar Vou verificar O que tem aqui Por que está tão Isso aqui é água Ou esgoto O que é isso Esgoto Eu consigo quebrar Consigo E a estamina Vai para o saco É Vamos esperar Rai carregar a estamina Vou no normal Galera Não vou Não vou na Na batida mais forte Não Aqui ó A estamina Está regenerando Bem Então Não vou gastar Bastante estamina Comparado Com a batida Mais forte Isso aqui Está tirando 50 Batida mais forte Tira o que Tira bastante Por que Que agora Não está mais Regenerando Não está mais Regenerando Tão rápido Tomara que tem Alguma coisa Interessante Boa Bom Galera Eu vou usar Para casa Que já está Ficando Já está Ficando Arriscado Fica aqui Estão ouvindo Vocês chegando E a Samara Galera Vou ter que dar Um chute Nela Mais rápido Possível Cadê ela Boa Moleque Vem a Samara Volta para casa Tentar subir A nossa vida Eu não tenho Comida Estou com Problema de comida Galera Eu não vi Esses aqui Rapaz Qual foi Olha só Guardar 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 Não A porta Não A porta Eu vou usar Balas Esse machado Eu prefiro Deixar comigo Porque Às vezes Galera Eu preciso Dele Acho que Vou levar Só metade Das balas Beleza Vai que Acontece Alguma A gente tem Que fazer Agora Workbench Spot Aqui Tira Daqui Boa A porta Onde Que Vou Colocar Ela Não Sei Aqui Não Aqui Tá Fechado Vou Botar Ela Aqui Galera Na Cozinha Vai Beleza Tá ao contrário Mas Tô nem aí As duas portas Tão ao contrário Mas não muda Muita coisa Porque Só Caso de emergência Esse aqui Cadê a geladeira Desmontar A geladeira Não É desmontar Cara Não Vou Desmontar Não Madeira Na Geladeira Que Isso Madeira Na Geladeira O que Tá Acontecendo Tava Destruindo Nossa Senhora Hitbox Genial Hitbox As geladeiras Não Funcionam Aqui Eu Sei Beleza Vou Reparar O que Que Eu Destruí Aqui Não Dá Nem Pra Reparar Agora Vou Destruir Fechar Fechar Com Quatro Fazer Quatro Ou Três Só Três Só Três Beleza Só Pra Eles Não Me Verem Aqui Dentro Não Quero Ver Eles Não Dá Pra Desmontar Beleza Micro Ondas Dá Encher Os Negócio De motores Essas Coisas Galera Pouco XP O fogão Desmontar Também GG Eu quero limpar Toda essa Área Galera Deixar O negócio Bem espaçoso Pra gente Trabalhar Pra gente Ter uma Esse monitor Aqui Por que Que A minha Eu não Tenho Comida Mesmo Não Tem Não Tem Meu Deus Do Céu Tá Com Falta De De Comida Galera Tem Que Sair E Farmar Um Pouco De Comida Beleza Eu ia Colocar Pra Fazer Mais Metal Mas Não Dá Ah Não Dá Ah Vou Botar Ela Tá Fazendo Pedra Então Esquece Beleza Quantos motores Temos Aqui 73 Fechou Bom Agora Eu vou Ter que Esperar Ficar De Dia Pra A gente Sair Vou Ficar Aqui Em Cima Onde Que Eu Posso Ficar Galera Escondidinho Comida 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 Tá Precisando Pra Subir Estamina De volta Mais nada Não tem mais nada Na verdade Nessa casa Na real Eu tô jogando fora Porque Pra respawnar Depois Beleza Não Eu não Quero Cadeira Quem Quer Cadeira A gente Não Pode Nem Sentar Nela O que Que Ele Vai Fazer Com Cadeira Pegar O couro Bom Fechou Vamos Esperar Ficar De Dia Beleza Galera Ficou De Dia Fiquei Escondido Eu Ouvi Alguém Batendo Na Minha Porta Que Escuridão Cara Ouvi Alguém Batendo Nessa Porta Que Escuridão Eu Acho Que Eu Vou Sabe Onde Ah Mas Já Fui Lá Tava Indo Pra Aquela Loja Pera 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 Galera Vamos Lá Agora Tá parecendo Melhor Pra Vocês Uh Vocês Não Estão Mais Ceguinho Cegos Vamos Lá Precisamos Precisamos De comida Galera Aqui Já foi Pera Vão Vão Vê O que Tem Aqui Ah Falei Errar Mas Depois As Coisas Que Você Menos Menos Acha Que Vai Usar Você Vai Precisa Depois A cola Essas Coisas Aí Galera Fita Lembra Da Fita Fitinha Fitinha A gente Tava Deixando Um monte De Coisa Depois A gente Precisou Precisou Buscar Tudo De novo Bom Essa casa Não tem Segundo Andar Estou Viajando Tem Sim Então Atenção Presta Atenção Presta Atenção Mostra A gente Tá Precisando De Comida Eita Cara Beleza Bastante Coisa Até Bastante Coisa Galera Caraca Que susto A próxima O próximo Upgrade Que eu vou Dar No meu Boneco Vai ser De bater Galera 100% 3% 3% De acertar Os headshots Cara Morre Desgraça Morre Beleza Fechou Essa casa Fechou Eu acho Que fechou Opa Comida 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 Galera Ah Fiz Scrap Em vez De Fiz Comer De Scrap No Negócio Galera Meu Deus Do céu Oh Imbecil Peraí 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 Sem estamina Peraí Em vez De Comer Em vez De Comer Galera Eu Fui Lá E Usei Na Moral Bum Tem que Prestar Atenção Hein Ó Eu Vim Até Aqui Uma Treta Tenebrosa Aqui Pra Nada Que Que É Isso Hein Sacanagem Comigo Nada Nada Ué Cara Peraí What the fuck Tá acontecendo Nesse jogo Bom Mais uma casa limpa Agora vai passar mal de fome Cara Beleza Beleza Temos que achar um porquito Um porquito Ou um urso Cara Eu passei Aqui Estranho Não lembro É Eu passei Cara Passei Mesmo Passei Mesmo Eu tenho que Fazer uma Coisa Pra eu Saber Que eu Passei Nas casas Galera Tipo Deixar Alguma Coisa Um X Sei lá Alguma Coisa Pra saber Que eu Passei Mesmo A porta Aberta Já significa Que Que eu Passei Mas enfim Galera Mais um Vídeo Pra vocês Espero que Vocês tenham Gostado Vão Em busca Das comidas Próximo Episódio Amanhã Mesmo Horário Grande Abraço Seja feliz Notificações E se inscreva Que nóis E se inscreva 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 E se inscreva